Amigos do sétimo ano, fala amigas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos em busca de finalizar a unidade 3, capítulo 1 Without further ado, let's get started. Nós terminamos a aula passada estudando os nossos subject pronouns, possessive objectives e object pronouns Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na tabela, na nossa table, nosso chart aqui Subject pronouns, então, I, you, he, she, it, we, you, they Presta atenção que o object pronouns, que é a terceira coluna aqui, é me, you, him, her, it, us, you and them E ele significa a mesma coisa, I significa eu, me significa eu, you significa você, significa você He significa ele, him significa ele, she significa ela, her significa ela Qual a diferença? O subject pronouns vem antes de verbos e os object pronouns vem depois de verbos Por exemplo, I love her, she loves me, or I live with them, or he studies with us Depossessive objectives, que é a tabela aqui do meio, indica posse, né? This is my cell phone This is her flash drive This is our pens E assim, sucessivamente, beleza? Dito isso, vocês tinham aqui o tema das páginas 11, 12 e 13, né? Que nós vamos corrigir agora Que era uma mandatory stop Vamos nessa, então Número 1 Era complete the sentences with a subject pronoun or possessive adjective I am Pauly And this is my brother Samuel This is Amanda with her dog This is Lois He is my best friend How old is your father? My father is 45 years old My friend's father is a doctor His name is Jonathan I love Japanese food It's definitely my favorite food Isso é verdade Peter, é número 2, então complete the sentences with the object pronoun Olha só Peter is in love with Mary He knows she doesn't love him But he wants to ask her out Observe que os objetos pronounes vêm depois de verbos, né? Então, ó Doesn't love him Então você não pode usar he aqui Como você não pode usar she aqui Porque é ask her out Não pode ser ask she out Vocês estão percebendo? Aqui vem sempre antes de um substantivo Ou antes do verbo to be, né? Então, tem muita atenção nisso Até mesmo antes de verbos, né? Ferdinand is a good movie Do you want to see it? You speak very quickly I can't understand you We don't know how to do this activity Can you help us? Mark and Sue are nice students Do you know them? Para a atividade 3 Rewrite the sentences Replaced in the words In bold for the correct pronouns Vocês tinham que substituir as palavras em negrito Com os pronomes No caso de Something is a great song I love this song It's a great song I love it Dá um zoomzinho aqui Para ficar mais fácil para vocês Bora lá So, Carlos and I can't speak English very well Can you help Carlos and I? We can't speak English very well Can you help us? Olha só Antes do verbo speak We Depois do verbo help us Mas ambos significam nós Julie likes Anna's new dress Julie likes her new dress Por que é her aqui? Porque é o vestido dela A Julie gosta do vestido dela Da Anna Our neighbors are very unfriendly Our neighbors never speak to me In my farm They are very unfriendly They never speak to us Quem são they? Eles Meus vizinhos Quem são nós? Nós Meu pai e eu My classmates are very nice I really like my new classmates They are very nice I really like them Eles e eles A diferença aqui na posição da frase Martha doesn't know where our school is Can you tell Martha, please? She doesn't know where it is Can you tell her, please? Você pode dizer a ela Por favor Vamos lá então para os números De 30 a 1000 30 30 31 40 50 62 75 83 90 100 Ou 100 206 300 404 404 Not found 500 600 9 700 800 N5 900 1000 1000 Ou a 1000 Esses são os números Bom, se você quiser falar 1.010 A 1000 10 1.100 A 1000 100 200 200 230 230 230 É só juntar as expressões Você forma os numerais Beleza? Aqui ó pessoal Atividade aqui Aqui tem mais Peraí Os números Originais Vamos nessa? Então nós temos 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th E 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th E 31st Esses são Sorry 30th E 31st Esses são os números Que nós usamos Para definir Por exemplo Meses do ano Posições Ranking Etc Classificações E tal Beleza? Último teminha aqui Look at the dates From Malala And Anna Frank's Biographies Observe How you read Malala's birthday Right down the way We read Anna Frank's Birthday Então Malala Was born July 12th Malala Was born On the 12th Of July 1997 Any Frank Was born On June 1999 Any Frank Was born On the 12th Of June 1999 Vamos aqui Que as respostas pessoais Eu vou escrever as minhas Vocês podem copiar O estilo Mas daí fazer as respostas pessoais Suas Aqui tem todas as explicações Que eu já também passei Na aula passada Sobre como falar De datas de aniversário Beleza? E também vamos ver Os pronomes Os adjetivos E tal Eu lembro vocês também Sobre o Spring Fest Que rola dia 21 de outubro A deadline Prazo limite Vamos entregar os vídeos A dia 20 de outubro A galera que me enviou Por exemplo O Marco Antônio Que arrasou no vídeo Ele fez um gameplay De Free Fire E tá simplesmente incrível Não deixe pra última hora Eu vou abrir a sessão Pra que vocês possam postar Os vídeos Na semana que vem Mas vocês já podem Mandando os vídeos Pra que eu dê Uma olhada No Whatsapp Fechou? Grupos de 1 a 5 pessoas Na deadline No dia 20 Vamos nessa Atividade número 6 Letra A Your birthday My birthday Is on July 2 Vamos colocar assim Dois ND Que são os dos Últimas vezes Your brother's Or sister's Birthday It's On It's on August 27th Pagada Your mother's Birthdate It's On July 28th My dad's Birthday He's Vamos ver um pouco A diferença aqui Então His Birthdate Is On Ah Birthdate Eu vou colocando Birthday Aqui Tá Mas vamos colocar Birthday Is Vamos colocar Birthday Então Não Vou colocar Birthdate Dos que eu sei Birthday Dos que eu não sei Então His birthday Is On June 8th Favorite Holiday It's In February Carnival Carnaval O meu Eu sei Minha data De nascimento Então É a única Que eu vou colocar My birthdate Is Ou eu posso também Dizer o seguinte I was born I was born On July 2nd 1990 Beleza? Porque eu não vou saber exatamente a date O nascimento da minha mãe Do meu pai Etc Então Eu coloquei só O dia do aniversário Beleza, pessoal? Bem Aqui nós vamos ter Um listening lab Um laboratório De listening Aqui Look at the photosite In Paris Guess The answers To the following questions Who was that girl? Where was she from? And what was she writing in the photo? Bom Vou adiantar pra vocês Que eu acredito que seja a Anne Frank E ela é de Amsterdã Eu já estive em Amsterdã Inclusive já passei lá na casa da Anne Frank Espero que algum dia vocês possam ir pra Amsterdã Também que é uma cidade maravilhosa E conhecer um pouquinho da história da Anne Frank Certo? Vamos ouvir então a história dela Listen to the girl's short biography Check your answers Beleza? Vamos dar uma olhada na biografia da Anne Frank E vocês vão fazer o seguinte Vocês vão marcar aqui Anne Frank was born on O dia em que ela nasceu Ou ano Não sei Provavelmente deve ser o dia ali Her parents name were O nome do pai da mãe dela She had an older sister named O nome da irmã mais velha dela The title of her diary was O título do diário dela Também no script que eu vou ler pra vocês Vocês vão marcar aqui Um true ou false Verdeiro ou falso Anne Frank's Anne's mother was a doctor A mãe dela foi uma médica Anne's older sister Was quiet and serious A irmã mais velha era quieta e séria Anne didn't like to tell stories A Anne não curtia contar histórias As her family was Jewish And followed some of the Jewish holidays And costumes A família dela era judia E seguia costumes judeus She dreamt of being a teacher someday Ela queria ser uma professora She didn't write about her feelings Books she read And the people around her Ela não escrevia sobre os sentimentos Os livros que ela lia E nem sobre as pessoas ao redor dela Her diary was published in 1950 E o diário dela foi publicado em 1950 Então vocês vão marcar aqui O que é verdadeiro ou falso E colocar as informações Eu vou ler então pra vocês o script Tá? E... Bem Vocês prestem atenção Vocês vão ter aqui o script na tela também Primeiro parágrafo E aqui os demais parágrafos Quem não entende muito bem o inglês falado Pode ler Pausar o vídeo Você pausa o vídeo Responde as atividades E daí você volta pro vídeo Despausa ele Corrige comigo Vamos nessa? Anne Frank was born in Frankfurt, Germany On June 12, 1929 Her father, Otto Frank Was a businessman While her mother added a state at home Taking care of Anne And her older sister, Margot Anne was an outgoing And spirited child She got into More trouble Than her quiet And serious old sister Anne was like her father Who liked to tell The girls' stories And play games with them While Margot Was more like Her shy mother Growing up Anne had lots of friends Her family was Jewish And followed some of the Jewish holidays And costumes And he liked to read And dream of being a writer Someday In his journal Anne named her diary Kitty After a friend of hers Anne wrote About all sorts of things She wrote about her feelings Books she read And the people around her Her diary was published In 1997 Under the name The Secret Anax Later It was named Anne Frank's Diary of a young girl It became a popular book Read throughout the world Beleza, pessoal? Se vocês precisarem Voltar aqui pro script Voltem Pausem o vídeo E respondam As respostas Legal, galera Respostas respondidas? Espero que sim Vamos dar uma olhada, então? Bom She was Anne Frank Por óbvio She was from Germany Então eu estava errado Não era amsterdana Mas eu já estive em Amsterdã Passei em frente à casa dela Ela morou em Amsterdã What was she writing in the photo? She was writing her diary Ela estava escrevendo o diário dela June 12, 1959 Foi a data do conhecimento O pai dela era Otto A mãe era Edith A irmã era Margot E o título do diário era Anne Frank Diary of a young girl Diário de uma jovem menina A questão A era falsa Pois a mãe dela era uma dona de casa A B era verdadeira Então Anne's mother was a housewife Vocês podem copiar A letra F Desculpa A letra C era falsa Anne liked to tell stories Ela gostava de contar histórias A letra E também era falsa Pois she dreamed of being a writer Ela queria ser uma escritora A letra F também era falsa She wrote about her feelings Era justamente o posto Ela escrevia justamente sobre essas coisas Letter G Era também falsa Her diary was published in 1997 Beleza, galera? Tem uma curiosidadezinha Que eu vou ler pra vocês Não sei se vocês sabiam Vamos dar uma olhada juntos aqui Legal Did you know Anne Frank's story Didn't have a happy ending But it had a great impact On future generations Today, when we read Anne Frank's diary We can learn so much from it We learned that some people Had to suffer So that we can have A better future And that we can never forget The past Or take it for granted A história dela não tem um final feliz Porém, é importante que nós Tenhamos lições De que algumas pessoas Passam por momentos difíceis Por um bem maior No futuro Legal, galera Vamos praticar um pouquinho De pronúncia juntos aqui Vamos nessa? Vamos lá, então Comigo aí em casa Vocês podem Repetindo Vamos lá Thirteen Thirty Thirteen é treze Thirty é trinta Então Thirteen Treze Thirty Trinta Fourteen Forty Quatorze Quarenta Fourteen Forty Fifteen Fifty Quinze Cinquenta Fifteen Fifty Sixteen Sixty Dezesseis Sessenta Seventeen Seventy Dezessete Setenta Eighteen Eighty Dezoito Oitenta Nineteen Ninety Dezenove Noventa Facinho, né? Facinho, 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 facinho Os exercícios de Tic Tac Toe Vocês não precisam fazer Pois eles são para ser feitos em grupo Então nós vamos fazer o seguinte Olha aqui Esse aqui vai ser o tema para vocês Que eu vou corrigir na próxima quarta-feira Esse aqui é o tema que eu vou corrigir na próxima quarta-feira Página dezesseis Writing a mini biography Que é o seguinte Do research about famous and important person from the past that you admire Answer the questions below Vai dizer quem é essa pessoa Onde ele nasceu Do que a pessoa curtia Por que ele se tornou famoso E por que essa pessoa é importante para você E se essa pessoa ainda está viva Vocês vão escrever aqui Essa mini biografia Pelo menos um parágrafo, tá galera? Beleza? Vocês também tem os exercícios Da Amanda Terry Stop Das páginas dezessete Dezoito Dezenove Dezenove no caso sumário Beleza? Então vou escrever aqui Vamos lá então Homework Nós temos page 16 Write a mini biography Page 17 e 18 Complementary stop Pages 17 e 18 Complementary stop Legal E temos também aqui Page 19 Sumerian Page 19 Sumerian Eu vou ficando por aqui galera Obrigado pela atenção Eu volto então na sexta-feira Com o capítulo 2 da unidade 3 Valeu, falou, thank you, thank you, thank you